Música As prerrogativas profissionais são entendidas como o direito dos advogados, são os direitos que lhe são conferidos para que ele possa bem representar os direitos da cidadania. Então a importância desse evento é primordial para a advocacia, primeiro no sentido de trazer conhecimento à advocacia em relação às suas próprias prerrogativas profissionais, e em segundo lugar para que esse advogado a partir desse conhecimento possa disseminar também, não só dentro do poder judiciário, mas também em relação à sua clientela e a toda a sociedade, para criar na sociedade essa consciência a respeito das prerrogativas profissionais. Nós temos contingentes em todas as áreas, tanto que a comissão estadual hoje conta com vice-presidências temáticas, nós temos vice-presidência civil, penal, trabalhista, previdenciária, dos direitos da mulher advogada que tem uma forma toda especial de ter as suas prerrogativas violadas, muitas vezes com posições e atitudes que atingem a sua própria dignidade pessoal, e agora será criada a vice-presidência para interior e litoral, que é exatamente para coordenar esse trabalho entre a comissão estadual e as regionais. Em relação à mais violada, nós temos duas situações. Em relação à contingente de processos em andamento na comissão, no direito civil nós temos um maior contingente. Entretanto, em relação a atendimentos de plantão, é na Justiça do Trabalho onde a advocacia ainda encontra o maior contingente de violação de suas prerrogativas. Eu acho que o grande desafio da comissão de direitos e prerrogativas é, em primeiro lugar, disseminar os direitos e prerrogativas, fazendo cursos, trazendo a advocacia para dentro da casa do advogado, porque um grande desafio hoje da advocacia é o processo judicial eletrônico. O processo judicial eletrônico, ele afastou a advocacia de dentro do fórum, e a advocacia hoje é como um ato solitário. O advogado fica trabalhando no seu escritório, nos processos eletrônicos, e isso acabou trazendo uma desunião da classe. A OAB tem um papel fundamental em trazer a união da classe, em fortalecer a classe, exatamente criando eventos, fazendo cursos, e a respeito das suas próprias prerrogativas profissionais, mais importante ainda, porque além de unir a classe, traz conhecimento e possibilita que esse advogado seja alguém que está ressoando a questão das prerrogativas profissionais na sociedade, para que o cidadão entenda também que as prerrogativas são do advogado, mas as prerrogativas só existem para assegurar os direitos da cidadania. Bom, o aviltamento de honorários é uma forma do Poder Judiciário, hoje, violar as prerrogativas profissionais da advocacia. Eu entendo que é uma violação gravíssima, porque mexe, inclusive, com questão de verba alimentar da advocacia. Existe já algum contingente de processo que trata de aviltamento de honorários na comissão. Nós estamos, pontualmente, caso a caso, agindo na qualidade de assistentes desses advogados, mas também temos a intenção de ter uma ação macro, para que a gente possa possibilitar ao Poder Judiciário a compreensão do porquê que o aviltamento de honorários viola as prerrogativas da advocacia. A gente precisa disso, precisa ser respeitado, precisa ser conhecido pela própria classe, que a classe não conhece, não sabe do que é capaz, não sabe o que a prerrogativa é. Principalmente os mais novos, que estão chegando agora, não sabem o que prerrogativa... Tem gente que não sabe nem o que significa a palavra. Então, isso é fundamental, é muito importante. E é muito importante a classe participar. É uma questão que nós estamos tratando com bastante energia, a questão do aviltamento de honorários, principalmente para aqueles jovens advogados que estão começando na carreira, que precisam de recursos, e que, por vezes, se veem obrigados a aceitar esses valores. Mas a gente pede, encarecidamente, para que o advogado não aceite, porque o pior de tudo é que, muitas vezes, esse aviltamento vem de escritórios de advocacia. Isso é que é uma coisa que não dá para a gente entender. Então, eu peço, faço aí um apelo a todos os advogados jovens, advogados mais experientes, que não pratiquem essa... Tanto de um lado como de outro. O lado que paga, como o lado que recebe. Não pratiquem essa... Não façam, realizem essa prática, porque estão prejudicando a própria... Não só aos próprios advogados, mas a classe inteira. E essa luta nós vamos encabeçar. Todo evento que envolve prerrogativas é fundamental para a advocacia. E para se explicar à sociedade também que a prerrogativa não é do advogado. A prerrogativa é do cidadão. Quando o advogado está perante o Poder Judiciário, representando o seu cliente, e as prerrogativas dele ser atendido pelo juiz, pelo desembargador, não é para o advogado, e sim para o cidadão, para o contribuinte. Então, é primordial que os advogados conheçam as suas prerrogativas, o que são as prerrogativas, o que ele pode e deve fazer para defendê-las, sempre respeitando a ética profissional. Bom, o Avitalmente de Honorários é um painel muito grande que envolve a crise do país, em primeiro lugar. segundo o enorme, mas o enorme mesmo número de advogados, se nós falarmos da nossa região, as muitas, inúmeras faculdades que nós temos da região, o mercado que está menor, certo? Além disso, os próprios grandes escritórios oferecem, por exemplo, advogados correspondentes, quantias irrisórias. eles oferecem e os advogados aceitam. Então, nós temos várias vertentes para atacarmos esta situação. Por outro lado, o Poder Judiciário, embora o Código de Processo Civil tenha determinado a porcentagem entre 10% e 20% dos honorários subcomerciais, os juízes continuam ignorando e dando sucumbências irrisórias, mesmo em casos cujo valor da causa é muito grande. Então, nós temos várias frentes de luta. Eu espero que um dia nós consigamos vencer tudo isto e conseguimos fazer uma advocacia forte, uma advocacia plena de seus direitos e também de seus deveres. Eu nunca esqueço, porque eu sou muito ligada à ética profissional. O simpósio de hoje, na verdade, agrega mais à advocacia santista e às demais subsessões. Sempre é importante fazer encontros com os advogados sobre as nossas prerrogativas, os nossos direitos, até onde vão os nossos direitos, e sempre informando cada vez mais, inclusive os jovens advogados e os demais presentes de hoje. O aviamento de honorários vem acontecendo cada vez mais, infelizmente, correlacionado à grande quantidade de advogados que temos hoje. E isso acaba abrindo uma concorrência, e uma concorrência até de uma forma desleal pelos valores abaixo do mercado praticado. A gente tenta combater de uma certa forma, aparelhando melhor, especificando melhor as pessoas, especializando melhor. E é um combate que a gente tem aí para a classe se unir e tentar acabar com isso e se valorizar cada vez mais. Olha, esse simpósio é fundamental nos dias de hoje. Nós percebemos, principalmente, que aqueles que acabam de se formar, eles não têm noção dos seus direitos e das suas garantias, principalmente das suas garantias. Os tempos estão muito pesados, muito ruins, e essa meninada, às vezes, não sabe como proceder. E eu digo meninada carinhosamente, né? Porque nós temos pessoas se formando hoje com mais de 30. E acho também que aqueles que já estão no caminho, como eu, há muito tempo, precisam, certamente, de uma reciclagem. É muito importante também reciclar, relembrar aquilo que nós somos, porque nós somos fundamentais nessa sociedade. O advogado é um defensor nato dos direitos individuais, sociais e coletivos. O honorário justo é de lei. Portanto, eu acho que nós temos que tratar isso realmente de frente, com um jeito mais de frente, junto com o Poder Judiciário, porque não é crível que nós hoje fiquemos num processo 3, 4, 5, 6 anos para receber um honorário mínimo. Então, eu acho que isso, a ordem vai pegar, sim, esse trem e vai acelerar, porque isso nós vamos chegar lá. O votamento de honorário significa vilipendiar a própria advocacia, o próprio investimento que o advogado faz na sua formação, não só acadêmica, mas prática profissional. E significa, na verdade, uma das maiores violações de prerrogativa que estamos enfrentando. Infelizmente, a gente quer congratular aqui a OAB Santos para o início dessa campanha de combate ao avitamento de honorários. Ainda estamos passando por um processo de modificação, modernização de sites, redes sociais, a própria comunicação, tentando principalmente trazer o jovem advogado mais próximo da OAB e também facilitar que a sociedade tenha acesso ao que realmente a OAB está fazendo. A proximidade, o protagonismo perante a sociedade da OAB Santos. Bem, um evento como esse, eu acho que tinha que ser até a nível nacional, porque as prerrogativas são muito importantes para o exercício da profissão, porque cada vez que elas são aviltadas ou desobedecidas, é o cidadão que está perdendo. Na verdade, não é nem o profissional que o acompanha. A violência, na verdade, é contra o Estado de Direito Democrático. Todo mundo acha que o advogado tem que viver de brisa, né? Então, na verdade, a gente vive dos honorários. Então, se a gente não se valorizar, não valorizar o nosso trabalho, não vai ter quem valorize. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar para o judiciário, a gente tem que procurar conscientizar a população que, sem um profissional, a população fica mal assistida. E que o advogado faz jus, sim, a receber os honorários pelo trabalho prestado. A gente vê muitos profissionais recém-formados desobedecendo a tabela, e isso é ruim para todos nós que vivemos disso, né? A nossa diretoria toda aqui na ordem é de advogados, então a gente sabe bem como funcionam as coisas, e como é difícil a gente fazer valer os nossos direitos também a receber o justo. Com muita alegria estamos hoje aqui no primeiro simpósio regional de prerrogativas, um evento de tamanha importância para o exercício da atividade profissional, envolvendo todos os advogados, várias classes e áreas que envolvem o direito. Agradecemos a participação do Asseccional de São Paulo, participação de todos os conselheiros, estudantes aqui hoje presentes, e principalmente do advogado aqui exercendo na Baixada Santista. Inúmeras palestras sobre as prerrogativas nas áreas criminais, federal, também na área cível, trabalhista, então muito assunto a ser debatido, e com uma novidade para todos vocês, com a nossa campanha regional de aviltamento de honorários. Precisamos combater o aviltamento de honorários advocatícios, tanto na fase administrativa, na advocacia extrajudicial, e também na advocacia judicial. Então, nós vamos atentos, forte, brigar por as nossas prerrogativas, sempre falei que sou muito aberto ao diálogo, mas sempre seremos intransigentes com relação a desrespeito à prerrogativa profissional. Então, estamos lançando o primeiro simpósio, com certeza com o apoio da advocacia local, regional e também estadual, com muita alegria aqui na subseção de Santos. A aviltamento de honorários é um problema grave que envolve a advocacia no Brasil inteiro, sabemos aí os problemas que envolvem na advocacia extrajudicial, onde, infelizmente, algumas instituições estão aviltando os honorários profissionais, lembrando que os nossos honorários, tanto contratados quanto sucubenciais, são verbas de natureza alimentar, o ganha-pão do advogado. Sem uma advocacia forte, quem perde é o cidadão, a sociedade perde como um todo. Então, temos que combater. Estamos aqui lançando essa campanha hoje, tanto na advocacia judicial, quanto na esfera extrajudicial, a campanha de combate ao avitalmento de honorários, não apenas na nossa região, mas no Brasil como um todo.